E aí, migas! O vídeo de hoje é muito especial, pois temos uma collab de penteados incríveis pra você usar no verão. Já amou? Então deixa o seu like aí e bora lá! Oi, gente! Eu sou a Jéssica e eu trouxe o penteado pra você que tá indo pra praia ou pra piscina, mas não quer lavar o cabelo antes de ir, mas ele tá naquele DRT bem bagunçadinho. Então, é o penteado pra disfarçar o cabelo sujo e facilitar o seu dia no dia a dia normal ou quando tá indo pra praia ou piscina. E eu começo prendendo a franja, a parte de cima, fazendo um topetinho e as laterais eu vou separando em mechas pra prender atrás. Você pode fazer uma trança, um torcidinho ou só puxar lá pra trás, depende da sua criatividade e o gosto também. E aí eu prendo com esse elastiquinho e o truque é, eu passo os dedos entre as mechas, puxo esse rabinho de cavalo por dentro e passo pelo elástico. Assim vai fazer um torcidinho nessas mechas, no diferencial, no penteado, parecendo que é uma trança embutida super difícil, mas é a coisa mais fácil do mundo. E eu fui fazendo isso até acabar o cabelo. Você pode fazer o cabelo inteiro, inclusive nas pontas, se você quiser. Apliquei um troco de creme na mão pra passar no cabelo que tá um pouco ressecado, despenteado, farofado, aquele defter, né, minha gente, da realidade, só pra dar uma revitalizada. E aí se você quiser incrementar um pouco, você pode vir com lenços ou faixas pra usar como enfeite a mais nesse penteado ou pode usar sem também. Fica ao seu gosto, pleníssima, parece super arrumada e ninguém vai dizer que é um cabelo que tá no defter, tá sujo de alguns dias se eu lavar. Vai chegar pleníssima na praia arrasando no seu close. Esse penteado é muito fácil, porém, ele é maravilhoso, então merece estar aqui. Vou começar separando uma franjinha aqui, é só um fiapinho de cabelo mesmo. E esse cabelo do topetinho aqui, a gente vai suspender assim, vai fazer um topetinho aqui. E agora você vai precisar de uma piranhinha assim, bem pequenininha, pra arrematar esse penteado. Ele é muito fácil, mas ele dá um efeito tão bonito, de cabelo mais alongado, de degradê mais perfeito no cabelo. Que toda vez que eu uso, vocês perguntam como faz esse penteado. Então tá aqui ele, ó, o meu penteadinho super prático pra você usar aí no verão. E aí, mulher, tu vai curtir sua piscina, sua praia? E depois vem a pergunta, Jéssica, como é que eu faço com o cabelo molhado depois de entrar na água? Não quero ter que revitalizar, finalizar, passar um monte de creme de novo. Fácil e rápido. Pra você pegar o seu sol, se o cabelo ficar passando no seu rosto, faz um coque bem alto, aquele bem de modelo, sabe? Bem alto mesmo. Não estica muito o cabelo e não aperta o cabelo no coque, tá? Porque o cabelo molhado já tá um pouco mais fragilizado. Se você ficar puxando demais, ele pode partir. É só fazer um coquezinho bem frouxinho e prender com uma xuxa bonita, enfeitada. Ou colocar aquele lenço de novo. Também uma ótima opção pra quem gosta de usar viseira e não sabe como usar viseira com o cabelo cacheado. Pra não ficar saindo, né, por esse espaço e ele tá molhado e você não se incomodar. Simples também. Só colocar a viseira, o coque e colocar uma faixa aí, um lenço pra dar a cara incrementada. Fica cara de bonita, cara de mulher rica e empoderada. E ninguém disse que fez penteado em um minutinho. Plena pra tomar seu sol. Próximo penteado é muito fácil também, então você não vai nem correr o risco de não dar conta de fazer. Bora lá. Vou pegar aqui uma mechinha de cabelo, fazer um twist aqui na mecha. Tem que deixar esse twist bem fofinho pra dar um voluminho aqui na raiz. Quando chegar bem aqui, mais ou menos, só prende com um grampinho, tá? Colocar aqui dois grampinhos pra ficar bem preso. Do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar uma mechinha pequena e fazer um twist com ela. Um twist bem fofo, que nem parece num twist, na verdade. Tão fofinho que ele é. Posiciona ele aqui bem no topo da cabeça e prende com dois grampinhos também. Ó, já tá maravilhosa. Se quiser já pode sair até assim. O legal de fazer penteadinhos básicos é que você dá uma cara diferente pra ele quando você usa um acessório. Nesse penteado eu vou usar esse lencinho, que ele é aramado. Então do jeito que você colocar ele, ele vai ficar. E eu vou posicionar ele aqui, ó, fazendo um arremate desse penteado. Se quiser dar umas puxadinhas aqui pra ficar mais fofinho também. Tá pronto o nosso segundo penteadinho. Aproveita e passa lá no canal da Fala Dantas, porque tem mais penteados incríveis por lá também, tá? Vou deixar o link aqui do vídeo pra vocês não perderem nadinha. Gostou muito desse vídeo? Já aproveita pra se inscrever no canal. E é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!